O vivo aqui no Entre Nós, pra falar agora dessa quinta-feira D, né, dia de D, por. Muitos ficaram em silêncio, incluindo aí o presidente, o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas a gente vai conversar agora sobre os detalhes, os bastidores do que aconteceu nesse dia de muitos depoimentos sobre joias, sobre tentativa de venda de joias, de recompra de joias, com a Gabriela Veras, que fala ao vivo com a gente de Brasília. Boa tarde, Gabriela. Bom, ex-presidente e ex-primeira-dama não falaram, mas Mauro Cid e o pai dele, o general, estariam falando, estariam dando esclarecimentos à Polícia Federal, é isso? Oi, Adriana, prazer em falar com você, uma ótima tarde pra você, Fábio, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso. Já passam aí de cinco horas de depoimento, né, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid aqui na sede da Polícia Federal, que é de onde estou falando no momento. Ele que chegou aqui por volta das onze horas da manhã, assim como todos os outros sete responsáveis, né, por virem aqui à Polícia Federal pra prestar esses depoimentos, esses intimados pela Polícia Federal. Então, Mauro Cid continua aqui na sede da Polícia Federal, prestando esses esclarecimentos, respondendo as perguntas que são feitas pelos delegados. A gente sabe, né, que além dele, Lourena Cid, o pai de Mauro Cid, também foi intimado pra esse depoimento, também está aqui prestando esses esclarecimentos. Além deles, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que não ficaram aqui nenhuma hora, viu? Chegaram por volta das onze horas da manhã, saíram antes do meio-dia, já chegaram dizendo que iam ficar em silêncio, que não iam responder às perguntas e saíram aqui da sede da Polícia Federal. A informação que a gente tem, Adriana, Fábio e todos que estão aqui nos acompanhando, é a de que eles decidiram sobre esse silêncio, né, essa conduta deles, aos 45 do segundo tempo. Ontem à noite ainda estava tendo reunião com os advogados, exatamente pra definir qual seria ali o caminho a ser seguido, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Hoje, inclusive, por volta das sete da manhã, ele saiu da casa dele, que fica numa região próxima aqui à área central de Brasília, foi pra sede do PL pra ficar em reunião até às onze horas da manhã, que seria o horário desse depoimento aqui na PF, exatamente elaborando como que isso seria feito. Por isso que eu digo que essa decisão foi tomada ali aos 45 do segundo tempo, essa decisão de ficar em silêncio, né, em contrapartida, Mauro Cídio continua falando, continua respondendo aqui aos investigadores da Polícia Federal nesta quinta-feira em Brasília. Ô, Gabriela, eu lendo, enfim, o documento que os advogados de Bolsonaro apresentaram aí à Polícia Federal, parece até que o Bolsonaro ajudou a escrever, né, porque tem um trecho lá que fala que eles iam fazer uso da prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos. Então, eu acho que o ex-presidente devia estar do lado aí do advogado, assim, digita isso aí, que é no tocante aos fatos que a gente vai ficar em silêncio. Mas, brincadeiras à parte, a argumentação dos advogados de Bolsonaro é que ele perdeu o foro privilegiado quando deixou de ser presidente e que, portanto, o Supremo não é o foro adequado para esse processo seguir adiante. Ou seja, a estratégia é tentar tirar das mãos de Alexandre de Moraes, de dentro do Supremo, o caso das joias e os demais casos em que Bolsonaro é investigado, e aí com o endosso da PGR, da Procuradoria-Geral da República, uma vez que a procuradora Lindor Araújo considera que não é, de fato, o foro em que ele deve ser investigado e julgado. É exatamente isso, Adriana. Os advogados se baseiam, exatamente como você bem explicou, no fato da Procuradoria-Geral da República, da PGR, ter defendido que o caso tramitasse exatamente nessa sexta vara federal de Guarulhos, onde havia essa apuração inicial ligada aí às joias dadas pela Arábia Saudita e retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, eles usam dessa prerrogativa inicial da PGR, desse fato que foi baseado exatamente para que isso tramitasse na vara, exatamente para que ele não tivesse ali essa responsabilidade, ou digamos uma obrigatoriedade, de prestar esse depoimento, e que ele poderia, sim, ficar em silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu quando eles chegaram aqui, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente falou, a ex-primeira da Mãe Michele Bolsonaro também se valeu dessa prerrogativa, o advogado Fábio Van Garten também, e o militar Marcelo Câmara, informaram exatamente por meio desta nota, que os quatro ali, portanto, iriam ficar em silêncio. ao prestar esse depoimento, eles compareceram aqui, conforme manda a regra, mas, de fato, não prestaram nenhum esclarecimento, se valendo dessa prerrogativa ali inicial, como você bem disse, vinda da PGR, falando, alegando que o caso tramite exatamente na sexta vara federal de Guarulhos, São Paulo. Obrigada.